Quando você vende algo, quem ganha mais? Você ao vender ou o seu cliente ao comprar? Meu nome é Roseli Rodrigues, sou mentora de empresários. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve agora. Todas as segundas e quartas-feiras tem vídeo novo no canal. Você tem ideia da transformação que o seu produto faz nas vidas das pessoas? Quando ele compra o seu produto, foi aí que eu mudei a minha empresa. Quando eu entendi que quando eu vendia, quem ganhava de verdade era o meu cliente. Às vezes, na sua mentalidade, você está vendendo um produto com a visão de ganhar dinheiro ali. E você não tem essa visão que eu vou te trazer agora, de quem ganha o seu produto. Se você vende algo, quem tem que ganhar mais do que você é o seu cliente. Olha só, e isso eu passei a treinar os meus colaboradores, quando eu tive essa visão. Hoje, eu vendo uma calça jeans, mais ou menos, a R$ 79,90. Essa calça jeans me deixa uma lucratividade de R$ 20,00. O que acontece? R$ 20,00 não paga água, não paga luz, não paga nada da minha empresa. Não paga um colaborador, apenas contribui para o meu caixa. Mas pense só, o meu cliente, a minha cliente, quando leva essa calça jeans para a sua casa, ela tem a sua vida transformada. Pense só, uma mulher que está se sentindo mais gordinha, mais plus size. E ela leva uma calça jeans que faz com que ela se sinta mais magra. Eu mudei a vida dela. Quando que eu entendi isso? Quando eu entendi que tudo que eu comprava de alguém transformava a minha vida. Não transformava aquela empresa numa empresa rica, mas sim transformava a minha vida. Por exemplo, eu entendo hoje que a pessoa que fez o meu chuveiro, ele teve que vender milhões de chuveiros para ser uma grande empresa, para ter grandes lucratividades. Mas eu comprei apenas um chuveiro e tive a minha vida transformada. Eu comprei essa cadeira que eu estou sentada. Olha só, ele tem que vender milhões de cadeiras. Mas eu tive a minha casa transformada quando eu comprei essas cadeiras. E assim eu pude ver na minha empresa, que eu vendo um jogo de cama, eu vendo um jogo de cama, 100 reais. Ele não muda o meu caixa, ele não me faz mais rica, mas ele muda a vida da pessoa que comprou o jogo de cama. Olha só, imagine isso na roupa, nos filhos. Quantas vidas nós transformamos por dia. Por quê? A pessoa compra uma roupa para o seu filho e ele naquele dia pode ir na escola com uma nova jaqueta, com uma nova roupa, mais bonito e se sentindo melhor. Então eu entendi que nesse momento eu não vendia roupa, eu vendia vida para as pessoas. E foi aí, nesse momento, que transformou a minha empresa. Quando eu transformava vida de pessoas. Quando eu entendi que tudo que eu vendia chegava na vida dessas pessoas e a vida delas eram transformadas. Mudou toda a rota do meu negócio. Quando eu tive a grande visão que vender, quem ganha mais é quem compra. Um cliente compra uma calça jeans, ele me deixa 20 reais. Eu tenho que escalar muito, vender milhões de calças para realmente ter grandes lucratividades. E eu vendo uma calça jeans, eu já mudo a vida dessa pessoa. Então tudo isso mudou quando eu treinei meus funcionários. Por quê? Meu funcionário, alguns funcionários têm a crença e acreditam que quando ele vende, ele está tirando dinheiro do cliente. Ele está oferecendo algo que o cliente não quer. Ele está forçando o cliente comprar. Quando eu dei esse treinamento para os meus colaboradores e que eles entenderam que tudo que eles tinham na casa deles tinha transformado a vida deles. Então quer dizer, a única coisa... Eu disse assim, nessa reunião, nesse dia, vários treinamentos que eu já dei, eu digo isso. Se você não tem algo maravilhoso na tua casa, é porque ainda alguém com muito amor não te vendeu. Se o teu chuveiro é ruim, é porque alguém não teve o amor de te vender o melhor chuveiro que existe nesse mundo. E você ter o melhor chuveiro. E nesse momento começamos a trabalhar as crenças, as objeções que os nossos colaboradores tinham. Olha só, um colaborador às vezes não oferece uma peça de roupa achando que é muito cara, porque aquela pessoa está vestida mais simples. Enfim, olha só, às vezes aquela pessoa é tudo que ela precisa nessa vida, naquele dia, comprar aquela roupa para mudar a vida dela. Já aconteceu na nossa loja, depois disso, da colaboradora, ouvir da cliente. Eu demorei dois anos guardando dinheiro para vir comprar o melhor vestido. Imagina se nós não acreditarmos que nós vendemos vida. Nós venderíamos o vestido mais barato que tinha. E a freguesa tinha guardado por dois anos o dinheiro para comprar o melhor vestido que ela podia. Nesse momento, eu entendi que eu vendia vidas. Vida para a pessoa. E quando foi trabalhado isso dos nossos colaboradores, eles passaram a ter confiança em oferecer o melhor lençol, em oferecer a melhor toalha de banho. Por quê? Porque ela vende vida. E a melhor toalha de banho é a que aquele cliente merece. Elas passaram a oferecer a melhor calça jeans. A calça jeans que deixa o seu corpo mais bonito, que valoriza a mulher. Por quê? Porque eles entenderam. Se elas merecem, muda a vida delas, uma calça jeans boa, por que não vai mudar a da nossa cliente? Então, a nossa cliente também merece a melhor calça jeans. A nossa cliente também merece a jaqueta mais jovem, mais bonita, mais estilosa. E olha só, isso mudou a rota da nossa empresa. Nesse tempo que aconteceu, que nós passamos a trabalhar tudo isso, a nossa empresa mudou. 7 mil por cento a venda. Foi isso que aconteceu quando eu falo para vocês que saí de um milhão para 70 milhões. Foi isso que aconteceu no meio do caminho. Nós entendemos que o que o nosso colaborador precisa entender é que ele não vende roupa. Ele vende uma transformação de vida. Ele vende vidas. Tudo que está aqui hoje, na minha casa, que está na minha empresa, alguém me vendeu. O carro lindo, maravilhoso que eu ando, alguém me vendeu. O carro que você anda, que te leva, alguém te vendeu. Imagina se essa pessoa achasse que ela vendia apenas um carro. Ela pode até ter achado isso, mas para você ela vendeu uma nova vida, locomoção mais rápida, você ter habilidade para fazer o que você quer. É isso que ela te vendeu. Ela te vendeu vida. Quando você entender que o seu negócio transforma a vida das pessoas e que você é o que menos ganha, você vai ter que vender muito para ter lucratividade grande. e o cliente, uma só peça que ele comprar de você, uma só item que ele comprar de você, com certeza ele já vai ter a sua vida transformada. Nesse momento, os teus números, o teu negócio vai mudar. Se você não tem ideia do que o seu produto ou o seu serviço faz na vida das pessoas, causa na vida das pessoas, a partir de hoje eu tenho certeza que você vai mensurar tudo isso e vai entender que você transforma vidas. Se os seus colaboradores ainda não entendem o que eles fazem, causam na vida das pessoas, é bom você começar a treinar os seus colaboradores que o que eles fazem transforma vidas. Se esse vídeo contribuiu de alguma forma para o seu negócio, compartilhe ele, comente aqui também nos comentários. Eu vou gostar muito de receber os seus comentários e saber o que esse vender vidas fez nos seus negócios. O sucesso que você quer no futuro, começa hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.